Olá, a próxima ferramenta que vamos mostrar para vocês é o Padlet. Padlet é um quadro de avisos interativo online, no qual professores e alunos podem postar diferentes tipos de conteúdo, com a possibilidade de interagir com os posts em tempo real. Essa ferramenta ajuda os alunos a compartilhar suas ideias e trabalhar colaborativamente, ao invés de ser uma dinâmica somente entre professor e aluno. Então, vamos ver como nós podemos trabalhar com essa ferramenta? Primeiro, vocês fazem o seu registro na página de Padlet, fazendo o login. Um momentinho, entrando, eu vou fazer pelo Google, sempre melhor fazer pelo Google, porque é muito rápido, muito legal. Vamos lá, professores, vou aproveitar o pacote G Suite. Então, você pode interagir com o Japôs que você já fez, dependendo do assunto que você estiver tratando, já tem alguma coisa pronta, ou fazer um novo. Vamos fazer um novo. Quando você pede para fazer um novo, você vai ter que escolher que tipo de quadro de avisos você quer compartilhar. É em forma de mural, é em forma de tela, tá vendo? É em forma de streaming, é em forma de grade, é em forma de prateleira, quando você tem colunas, forma de chat, forma de mapa, ou fazer um timeline, linha do tempo, tá vendo? Eu vou escolher mural para mostrar para vocês. Assim que você entra no quadro de avisos, você vai dar um nome para o seu quadro. No nosso caso, eu vou colocar aqui Famous, famous people who died at 27, né? Descrever, né? Let's look for biographies of famous people who died at 27. É a tarefa deles, né? Então, eu posso criar um ícone, né? Esse vai ser o endereço que a gente vai colocar para os alunos entrarem nesse quadro, né? Papel de parede você pode escolher, né? Você pode adicionar o seu próprio, você pode pegar um gradiente mais aqui, né? Você pode customizar, né? A fonte, a atribuição. Então, eu sempre gosto de deixar a atribuição on, para os alunos poderem postar coisas deles mesmos, né? Eu acho bacana. Comentários, sim, porque você pode postar, nós vamos ver mais adiante, vários tipos de comentário, inclusive avaliativo. Então, você pode avaliar teu aluno ou o aluno pode avaliar outro aluno, né? Reações, eu gosto de deixar para eles gostarem ou não, curtirem ou não os posts dos outros colegas, né? Require approval. É sempre bom deixar essa aba aqui ligada. Porque você, enquanto professor, tem controle do que é postado. E você vai ter que aprovar o post do aluno, né? Porque pode acontecer alguma coisa não desejável, né? Então, ó, start posting. Então, uma vez já definido todos os parâmetros, né? Você vai no canto inferior à esquerda e tem o mais aqui, ó. Clico mais e vai aparecer como se fosse um post-it. Aqui, vamos colocar o título. Você pode descrever o que você quer, né? Da tarefa. Aqui você pode carregar uma imagem, um arquivo, um capítulo de livro, um livro, para eles lerem e fazerem a tarefa. Aqui você pode colocar um link. Vamos colocar um link aqui, ó. Eu vou colocar aqui, vamos escolher um link aqui, ó. Eu vou escolher qualquer um, só para mostrar para vocês. Para escolher aqui e fechar. Pronto. Aí, eu vou no link, coloco o link, salvar. Já vai aparecer aqui, tá vendo? Então, eu dou uma tarefa, peço para eles assistirem o vídeo e cada aluno vai fazer a tarefa de acordo com o que eu pedi. Vou abrir outro para vocês verem. Então, você pode postar, eu vou colocar aqui arquivo, né? Pode postar um arquivo, né? Pode ser arquivos já pré-existentes, de figuras, né? Você pode pôr um link, como nós fizemos. E aqui, ó. Quando você clica essa fase, é bem bacana esse ícone. Porque você pode procurar imagens, vídeos relacionados ao assunto. Vamos supor, eu vou colocar aqui, died at 27, por exemplo, né? E procurar. E ele vai procurar vídeos referentes ao assunto, né? Tá vendo, ó? 27 Club. Tá vendo? Esse aqui é bem bacana. Ele vai procurar gifs no assunto que você está procurando, áudios, né? Então, é bem bacana esse recurso. Eu vou pôr aqui, ó. Vou colocar died at 27. Pronto, tá lá. Vamos pôr um outro. Você pode tirar foto de qualquer coisa. Sua foto, a foto do que você estiver estudando. E postar e pedir para os alunos tirarem foto do que está sendo estudado. E aí, escrever essa foto, analisá-la, tá? E, olha que bacana. Você pode carregar qualquer coisa, colocar qualquer link, ir no Google e pegar vídeos, gifs, né? Tirar foto, filmar. Então, se você tiver esse aplicativo no celular, você pode filmar alguma coisa que você estiver estudando. Você publica aqui. Você pode desenhar. E você pode deixar podcasts. Vou deixar um podcast aqui. Hi, I want you to look for famous people who died at 27 and talk about them, using podcasts. Né? Aí, save. Tá salvo. Então, eu pedi para os meus alunos procurarem informações sobre pessoas que morreram no 27. É um assunto que nós estamos tratando na aula de inglês. E postar aqui, tá? Então, uma vez postado a sua tarefa, seja com vídeo, seja com áudio, seja com arquivo. Você está vendo que tem gostar, não gostar. Porque eu tinha configurado que o aluno pode like and dislike, né? E deixar comentários, né? Ou análises, né? Sobre o que você pediu. Tá certo? Uma vez que você defina que tarefa você vai dar para o seu aluno, aí você vai lá em compartilhar, né? E você pode compartilhar com link, com QR Code. Você pode pegar e incorporar com código, né? Com link incorporado, Embedded. Você pode colocar no Moodle, no... né? Você pode colocar diretamente no Google Classroom, né? Compartilhar Twitter, Facebook, que não é o nosso caso, né? O nosso caso é mais Google Classroom and Embedded, para colocar tanto no Moodle ou no Edgemodo, né? E você também pode salvar imagem, PDF, tem várias possibilidades, né? Mandar por e-mail, tá? Então, a maneira como você vai compartilhar vai depender da plataforma que você usar, não é? Se você contratar um serviço extra, obviamente, você terá mais recursos com o Padlet, tá? Então, basicamente... Ah, eu quero mostrar para vocês como é que ela fica quando o aluno responde. Fica assim, ó. Tá vendo? Os alunos... Ops! Os alunos respondendo vai ficar uma... Um quadro de aviso mais ou menos assim. E aí, cada aluno pode falar sobre o trabalho de outros, ou você mesmo já faz as suas considerações e já dá uma nota, se for o caso, né? Ou um feedback para o aluno, tá? Então, o Padlet é um quadro de avisos interessante, diferente. Geralmente, a gente embute o Padlet em outras atividades, como nós veremos logo a seguir, tá? E é bem gostoso e divertido fazer tarefas com o Padlet. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. E até mais!